Meus amigos de Roncador, sou o deputado federal Toninho Vanchi e tenho a honra de representá-los em Brasília. Meus amigos, honestidade, determinação e transparência são qualidades que definem a candidata a prefeita de Roncador, doutora Marília. Uma pessoa preocupada com seu povo, que luta pelo crescimento de sua cidade. Junto com o vice Mário, doutora Marília é candidata à reeleição para continuar construindo o futuro de Roncador. Votar na doutora Marília é votar no desenvolvimento de Roncador. Ela sabe qual é o melhor caminho para que o progresso continue. Para a prefeita, dia 2 de outubro, não esqueça, vote doutora Marília 45. Dia 2 de outubro, vote 45. Um forte abraço e até a vitória.